Bom dia, bom dia, bom dia. Olha a gente que já está tomando café da manhã. Aham, olha só. Mas gente, isso é ó, que chique. Vamos nessa, né? O que? Já? É só o início. Aí, gente, isso chegou pra nós. Pizza de omelete, não? O que é isso? Pioca. Pioca que com omelete. Com ovo. Com ovo. Ah, é ovo mexido. Aqui, ó. Aqui, ó. Ovo mexido. Vamos caminhando pra onde? Vamos ver o peso. Olha, eu no caminho aqui, ó. Pertinho do nosso hotel tem o Gran Mercure. Esse não é o nosso hotel, não? Bora. É do lado. E aqui, gente, ó. Pra quem gosta de futebol, ó. Aqui é o pessoal do Pai Sandu. Aí, ó. Pai Sandu Esporte Clube. Aí, gente. Que é a TV Liberal, ó. Uhul. Filiada da Rede Globo. Estamos no centro mesmo, ó. É barril. É barril dobrado, não é isso? Olha aí, ó. Segundo sol da novela que passou aqui. A daqui? É. Eu não sei o nome. A sereia lá. A sereia que falava écoa. Ah, meu Deus. Eu também lembro, não. Olha a rua aqui, gente. Olha como é que é larga, ó. Lembra a Argentina aqui. Fala aí, meu bem. Lá no Cialá também as escolas são chamadas de grupo escolar. Olha aí, gente. Um grupo escolar, ó. Floriano Peixoto. Aí, gente. Chegamos numa pracinha aqui no centro de Belém. E aí, meu bem. Essa aí adora uma pracinha. Ó, a pracinha. A velha tá achando que aqui é a Praça da República. Ela foi ali perguntar, ó. E aí, perguntou lá? Perguntei pros nativos. Aqui é a Praça da República e aos domingos fica feira. Uma feira enorme aqui nesse calçadelo. Opa! Vamos vir aqui, então, é. Olha. Quer tirar foto no Coreto? Vamos lá. Olha que linda a imagem. Pera aí, chão. Obrigado. Eu. Obrigado. Olha aí, gente. Olha que linda essa imagem, ó. Qual? Essa? Espera aí. Não atrapalha, não. Vou tirar uma foto aqui, ó. Falou, gente. Olha, gente. Dança o carimbol aí agora. Não posso. Ah, nasco hoje, ó. Ah, dança aí que eu quero ver. Eu falei, bota um shotinho, ó. Agora tá aí se escondendo. Não pode olhar de baixo pra cima. Mas nós olha. Olha, gente. Como é bonito, ó. Pera aí, que eu vou ter que tirar essa foto também. Segurou. Você acha que é o quê? Ah, eu acho que é o Teatro da Paz. Olha que linda esse tronco. Obrigado, gente. Olha que linda. Olha lá, olha lá. Vou virar, vou virar. O que que tem essa? Eu gosto de coisa sem tronco seco, galho seco. Não é nada que vocês entenderam, viu, gente? Obrigado. Ali, ó, tem uma loja americana e tem esse outro cinema antigo aqui, ó. Tá fechado hoje, porque hoje é feriado de finados. Mas olha lá. Esse é dos antigos, hein? O filme tá passando ali. A Kriptonita na Bolsa. O que que é, meu bem? Belém na memória. Ó, gente. Engraçado como me lembra. Eu te amo da paz mesmo. Eu te amo da paz? Me lembra muito a Argentina, né? E dá aquela casa rosada lá, não parece? Muito parecido. Tá achando tudo lindo? Tudo lindo. Olha aí, gente. O bar do parque, ó. Pera aí, que ela já tá falando em foto de novo. Pelo amor de Deus, gente. Vou tirar a foto aqui. Não, tira aqui. Tirar no seu celular novo. O celular novo dela deu problema, gente. As fotos saindo assim. Minha gelatina. Ela não briga com mais pra tirar a foto. Assim? Em pé? Falou, gente. Tirar a foto aqui. Aí, gente. Teatro da Paz, ó. O pessoal tomando um cafezinho de tica, ó. Teatro da Paz, ó. Eita! Agora gravando. Bem-vindos ao Tia Lida, mais de lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto